Saudações povo bonito, eu sou o Arte e estamos aqui de volta mais uma vez para mais um vídeo Depois de milênios É, pois é, depois de milênios O último episódio de Interactions, ele foi gravado realmente há muito tempo e eu resolvi postar ele ontem E aí hoje, um dia depois, eu resolvi postar esse aqui Mas pelo simples fato de que eu estou com vontade de gravar E eu acho que pode ser divertido Depois eu explico melhor Pois é galera, é uma doideira porque se eu for levar para considerar A última vez que eu gravei um vídeo em si foi literalmente em 2021 Deve ter sido em dezembro mais ou menos Porque foi quando eu estava adiantando os vídeos antes de eu viajar na virada do ano E depois eu viajei, e depois eu voltei, e eu não gravei, e eu não gravei, e eu desanimei, e eu não gravei E eu continuei não gravando, e ficou nisso É, por vários motivos na verdade, eu não parei de criar conteúdo Eu continuei fazendo lives até hoje Inclusive, lives de segunda a sexta, sempre às oito horas da noite lá no Twitch A questão é que eu me desanimei um pouquinho com o YouTube, gente Era algo que estava me atormentando já Algo que estava na minha cabeça direto Ou seja, eu estava o tempo todo me cobrando Tipo, caramba, eu tinha que gravar Caramba, eu tenho que postar isso aqui Caramba, eu tenho que fazer episódio E meio que isso não estava fazendo bem para a minha sanidade mental E isso estava me deixando um pouquinho paralóico Estava me deixando um pouquinho... Nervoso Porque eu tinha que trabalhar para caramba Para poder manter todo o canal funcionando Com live todo dia, com vídeo toda semana E não era legal E atualmente, também no momento Não é que vai melhorar muito Porque as minhas aulas da faculdade começaram, pessoal Então isso muito provavelmente vai me ferrar um pouquinho ainda Mas, pelo menos agora Eu estou com uma mentalidade um pouco mais tranquila, eu acho Me deu uma vontade de gravar vídeo Porque, bom, eu estou com tempo livre Já que eu tenho que acordar cedo pra caramba Acaba sobrando algumas horinhas de manhã Já que eu sou obrigado a acordar mais cedo Então, por que não aproveitar essas horinhas E me animar de novo a gravar episódios, né? Porque, no final das contas Quando eu comecei a fazer vídeo para a internet, pessoal Era mais como uma fuga de coisas chatas da vida Digamos assim, na época da escola, principalmente Todo mundo sabe que a escola é bem chato E aí eu aproveitava e voltava correndo da escola Gravava um vídeo e depois ia jogar Basicamente isso Ou eu jogava gravando vídeo Então, é uma lógica parecida, eu diria Só que, enfim, já falei demais Só o suficiente para aqueles que se importam comigo Sabendo o que aconteceu E agora, vamos embora para o vídeo de hoje Mas enfim, vamos lá, pessoal Eu tenho algumas coisinhas para explicar Porque alguns progressos foram feitos aqui no mapa Em um vídeo que nunca aconteceu Inclusive, foi por isso que eu desanimei um pouquinho Na época de gravar Porque eu gravei o episódio 10 inteiro E não pegou meu áudio Então, foi uma coisa que deu uma leve desanimadinha Então, por isso que até mesmo não... É, enfim Enfim, pessoal, é o seguinte Nesse vídeo que nunca aconteceu Primeiro, eu fui atrás de melhorar as ferramentas No caso, a principal coisa que eu fiz com elas Foi colocar Electrum Binding Para a gente poder ter acesso ao efeito Shocking Que aí vai permitir justamente que eu tenha esse buffzinho Carregou minha ferramenta Acho que carregou para eu andar, inclusive E aí quando eu quebro, eu ganho efeito de Haste É algo bem bolado e muito bom E também... Eu fiz um machado com isso No caso, tudo machado quanto a picareta Coloquei Haster No caso, a gente colocou um pouquinho de Redstone Eu deixei uma de Fire livre Caso eu queira colocar alguma coisa especial nessas ferramentas Mas... Estamos então aí com duas ferramentas de bronze, madeira e Electrum Que estão servindo muito bem o propósito delas, né? No caso, pelo fato de ser bronze A gente consegue ter uma boa Mining Speed Com uma boa durabilidade E o Electrum também ajuda bastante Mas Haste, por que você não fez, sei lá De Steel, por exemplo? Porque na situação atual Com a Smelter, a gente está limitado Em relação aos materiais que podem ser usados, né? Como vocês estão vendo aqui, ó A gente só pode usar isso aqui Talvez o melhor seja Dragon Steel Mas... Não precisa chegar ao melhor Dragon Steel no momento Então, no futuro... A gente vai ter que progredir Para no futuro poder usar um Extruder Para fazer as ferramentas Então, infelizmente no momento Essa é a nossa situação Fazer coisa boa só com Extruder E aí, justamente A progressão depois disso Foi entrar nesse modzinho cheiroso Que vocês devem estar talvez Vendo um pouquinho ali atrás Mas enfim A gente começou nele No caso, no Logistic Pipes A partir desses dois carinhas aqui No caso de uma Power Junction Que inclusive está aqui até hoje Por causa de pesquisa E também de um Program Compiler Basicamente, o Logistic Pipes mudou Desde as versões antigas Até essa agora E aí, infelizmente A gente tem que pesquisar Pelas Pipezinhas E colocar no Programmer Para poder craftar alguns itens, né? Mas, Art Eu nunca ouviu falar do Logistic Pipes Eu nunca nem mexi com ele Na 1.7 Ou coisa parecida Senhoras e senhores Logistic Pipes É basicamente o carinha Que vai ajudar a gente aqui A lidar Com os craftings absurdos Até a gente conseguir o Applied Essencialmente Ele é um sistema de logística No caso Com essa table aqui Que eu já configurei Eu consigo visualizar Tudo que eu tenho guardado Nesses drawers No caso, nesses caches Do Thermo Porque não tem drawer aqui Nesse modpack E Em todos esses bauzinhos A questão É que o Logistic Pipes Ele é um pouquinho mais Exigente Em termos de configuração No caso Você precisa Na mão mesmo Configurar as coisinhas Você precisa craftar muita coisa Diga-se de passagem Aqui rapidinho Mas Em que sentido? Por exemplo Esse baú aqui Ele está guardando Coisa dentro da IO Do próprio Logistics Do próprio Industrial Forgoing E até mesmo no Therm Expansion Como que ele faz isso? Basicamente Você precisa fazer um chassi Que é um pipe Que é o tipo de tubo Aqui do Logistic Pipes Que pode receber Os upgrades E os módulos Que são os módulos Que determinam O que esse pipe vai fazer O que esse tubo vai fazer E aí dentro dele eu coloquei Um mod-based item sync module E um provider module Você precisa colocar um provider Em todos os tubos Que você quer que o seu sistema entenda Que ele pode puxar os itens Ou seja, você tem que colocar esse upgrade Para esse tubo poder prover itens Para a sua network do Logistic Pipes Similar a uma network do applied Por exemplo Então se você entender o conceito De network que o applied usa Você entende mais ou menos Esse conceito através do Logistic Pipes E aí no caso Esse item sync module No caso Excluindo o mod-based Se fosse só item sync module Os item sync modules Como um todo Servem para você poder rotear Para onde os itens vão Ou seja Se eu tiver um baú de entrada Como esse aqui meu Que está configurado Para poder extrair os itens Ou Extractor module Se eu tiver um baú como esse E eu pegar um item De under IO Que está configurado Naquele item sync module aqui No caso esse mod-based Você configura mods né Como talvez seja de esperar Mas no caso Outros itens syncs Possuem outras configurações Mas Uma vez que seja configurado Ele vai justamente Que nem eu falei Rotear E mandar os itens para cá Eu espero que Não seja muito confuso Eu não gravo vídeo Há muito tempo Então meu costume De explicar as coisas Reduzir um pouquinho Mas enfim E aí esse sistema inteiro Eu tenho que ficar controlando Aqui o dia e noite Porque ele depende Só desse boiler Eu queria melhorar isso aqui Mas ele depende somente Desse boiler aqui Esse boilerzinho Ele aquece Com essa barra vermelha A gente mantém ele cheio de água Com uma Everfull Urna do Towncraft Que a gente conseguiu recentemente E Eu mando todo o vapor Para essa turbina A turbina abastece O conversor de energia E o conversor de energia Energiza Toda essa network Que de longe Está longe de encher isso aqui Essa barra inteira Mas enfim Isso aqui é todo Um sistema gambiarra Que teoricamente Só precisa estar de dia Para funcionar E eu consigo guardar Todos os meus materiais Aqui que inclusive Se diga essas passagens Que são poucos né Mas eu tenho minerado Bastante recentemente Até mesmo por causa Dos upgrades Da nossa picareta Eu tenho conseguido minerar Bem até Então eu já tenho que Eu consigo pegar aqui Todos esses estanhos Que eu minerei estanhos Recentemente Olha esse maluco Olha quanta dust Quanta dust Que tem que botar Para esquentar Socorro Não tem nem espaço ali Tem nem espaço ali Mas enfim Vamos precisar de muito material Porque a partir de agora A partir de agora Que a gente tem Um sistema de logística A gente pode começar a pensar E integrar essa logística E também começar a automatizar Coisas mais trabalhosas né Começar a pensar no futuro E começar a pensar em setups legais Aqui para o mapa Então Vamos começar com o primeiro Porém antes de entrar nisso Eu preciso só conferir uma coisinha Que é o seguinte Eu lembrei da primeira vez Que eu joguei esse modpack E a gente consegue ganhar Esse itemzinho aqui Logo no comecinho Que é basicamente Concluindo essa linha de quest Isso aqui é uma aba de quest Que está ensinando a gente Sobre os métodos De processamento de itens aqui Quer dizer De processamento de minérios aqui E aí eu só preciso no caso Fazer um Uma dust Impura de ferro ali Deixa eu ver se eu tenho Acho que eu tenho na verdade Um desse no sistema Então deixa eu Rapidamente Vim aqui no Greg Chest Eu vou Catar Cadê? 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 Aqui ó Crushed Iron Acho que eu posso pegar um hammer E fazer isso aqui rapidinho Só para Só para fazer mesmo né A gente faz aqui Concluir aquela quest Aqui no caso A gente ganha quatro Ofirons O que é bom inclusive E aí no caso Eu preciso de um caldeirão E uma Iron Dust Então eu já tenho isso aqui Eu já tenho isso No caso eu tenho um caldeirão ali Que a gente fez no comecinho Para poder processar isso Justamente Pega aqui Completa a task E eu acho que talvez tenha ferro aqui Eita What? Hã? Nossa alguma coisa Alguma coisa muito estranha Bugou aqui Alguma coisa muito estranha Bugou ali Mas enfim Caramba eu não tenho pó de ferro Não pera Aqui pode não Dei sorte que acabou a lava aqui Mas é meio ruim Porque eu vou ter que repor aquilo depois Porém Concluímos E nós ganhamos Um Jackhammer Com Mending Um Breaking 3 Eficiência 5 E Magnetic Enfim Agora eu me arrependo um pouquinho De ter feito uma picareta Porque eu esqueci que a gente ia conseguir isso aqui Mas Essencialmente Olha o quão bolado é isso aqui Para minerar então Isso aqui é insano A gente vai numa veia de minério E os minérios vêm direto para a gente E aí vocês perguntam Tá mas e aí Art Vai quebrar isso depois Como é que você vai reparar isso aí Essas Lotus Blossom Você consegue reparar ferramentas Então você bota aqui na mão Pimba Reparou Ou seja Temos basicamente uma picareta bolada Inquebrável Que os itens vão diretamente para o nosso inventário E é isso Muito bolado Ok agora eu posso começar a me organizar aqui Para poder fazer os projetos Só que eu tenho primeiro que colocar mais lava ali Porque não vai esquentar as coisas Ok vamos lá então pessoas Já dei um restoque na lava ali Então os minérios não esquentando ainda Mas acho que eu vou ter que minerar um bocado de cobre Para poder fazer aquilo ali continuar rodando É o seguinte Uma das primeiras automações que é necessária para a gente aqui É automatizar totalmente a produção de Steam Já que no early game Além de ter máquinas a vapor A gente vai estar usando turbinas né Como vocês podem ver Para poder manter toda a nossa base girando Dá para manter usando Steam por um tempinho Até a gente conseguir usar outras coisas né Mas a gente não tem nem Steam automático ainda Então é aí que entra toda essa linha de quests Que vai ajudar a gente a automatizar tudo isso No caso a melhor forma que nós temos no momento De farmar árvores é com o Astral Sorcery E no caso ele recomenda que a gente use alguns barris Para poder guardar os itens Temos também Coke Ovens Industriais Aqui pelo que eu vi No caso temos um monte de estruturas multiblocas estão aqui né Mas isso aqui é o que o Modpack recomenda a gente usar A Improved Coke Oven Que basicamente Basicamente como ela deve estar dizendo justamente Ela melhora a nossa produção No caso ela produz Coke Oven de forma bem mais eficiente Pelo visto né Leva 500 ticks Converte... Pera! Converte Charcoin Uuuu Ok isso aqui Isso aqui é roubado No caso Eu acho que a gente não vai fazer essa receita aqui Mas isso aqui é roubado Porque normalmente com o Coke Você só consegue a partir de carvão convencional Que nem isso aqui What the fuck? Você consegue usar a Improved Coke Oven para converter Charcoin Basicamente você vai estar convertendo carvão Carvão vegetal e carvão mineral aqui Que doideira Mas tudo bem Eu acho que durante muito tempo Talvez a gente use esse método aqui ó Que é pegar direto as madeiras e converter em Charcoal Para a gente poder queimar E queimar os Boilers né Que a gente vai ter que fazer uns Boilerzinhos também Como é mostrado aqui ó Large Bronze Boiler Inclusive vale a pena dizer que esses Boilers aqui Esses do GT Além de mandar carvão A gente manda água Obviamente vai defeser vapor E eu acho que a gente pode colocar ainda por cima Combustível Como por exemplo o Criosoto Para poder melhorar a velocidade de eficiência Então vai ser um setup todo fechadinho bonitinho Inclusive ele recomenda a gente usar Converes Interessante Mas eu acho que dá para usar outra coisa Mas veremos O importante é que a gente tem que primeiro conseguir esse cara aqui ó O Tree Beacon Porque é ele que vai farmar a madeira para a gente E no geral só de conseguir ele A gente já vai conseguir até automatizar Rubber se a gente quiser Porque eu posso só ficar colocando para ele ficar coletando borracha para a gente Mas enfim Tree Beacon Como é que a gente consegue você? A gente vai precisar entrar no Astral Sorcery Para começo de conversa Ainda bem que ele não é uma receita muito complicada Pode ser feito direto na primeira crafting table do mod Só que precisa de Great Wood Star Light Ok, por precisar de Star Light parece um pouco trabalhoso Ah, ok Great Wood a gente consegue fazer ele por Daisy Glasslands Receita padrão Só que eu não lembro como é que consegue aquamarine Ok, a gente pode fazer na autoclave com safiras Então talvez eu tenha que caçar um pouco de safira Se bem que eu acho que eu encontrei uma via de safira Enfim E Manreal Eu acho que eu não fui atrás de Manreal ainda Só que eu não lembro de ser muito difícil Manreal a gente pode fazer na Man and Field Eu acho que a gente pode encontrar na verdade a árvore de Manreal Para ser bem sincero Mas enfim, vamos começar pelo básico Que é entrar na Astral Sorcery, né? Parece que a gente precisa de Marmory Sued in Marble Um pouco de Mana E uma crafting table Deixa eu conferir Ver se eu não tenho Marmory aqui Hum... Marble Tá, não tenho Marmory Porém Eu acho que a gente consegue encontrar lá no Overworld Algumas estruturas do Astral Sorcery No caso elas estão gerando aqui os tempos, né? O único problema é que nesse modpack É modificado o Marmory Do Astral Sorcery Para quando a gente quebrar ele e virar Cobblestone Vamos saber que tá chovendo aqui É uma maravilha E é também no Overworld Que meu PC começa a lagar com as shaders Acreditem Começa a lagar demais por causa das shaders Mas deixa eu lá buscar rapidamente o Marmory No caso deixa eu ver, ó Eu acho que isso aqui é um templo... Dá pra ver, né? Tem um templo aqui, mas acho que eu vou até ali inclusive Que é o mais perto Olha só Achamos você Que maravilha Hum... Eu acho que deve tá... Como é que tá funcionando o loot disso? Ai droga, tomei dano Vou ter que ir lá em casa pegar depois Que coisa pra me curar Mas... Uh... Tá gerando a Camarine aqui Ok, eu não vou precisar do trabalho de processar Safira Pra isso a gente ganha ainda um lucro aqui, né? Então vamos pegar esses baús Porque ninguém é de ferro É bom a gente pegar isso aqui E cara, se me permite Inclusive Rude Marble Rude Marble é muito caro Vou pegar isso aqui outro pra mim Rude Marble não é algo muito barato Então acho que é interessante a gente pegar Inclusive, eu acho que a gente tá conseguindo pegar Ah não, ok Eu ia falar que a gente tá conseguindo pegar por causa do Silk Touch, mas não Tá vendo? A gente pegou Marble Cobblestone Essas versões normais aqui, ó Quando eu quebrar ela Vem Marble Cobblestone Ué Tô pegando... Ué Pegou Marble normal? Não era pra estar vindo, mas tudo bem Enfim, vou pegar um monte de Marble aqui Pra gente poder fazer todas as receitinhas bonitas Que eu vou até depenar esse templo, inclusive Porque é importante a gente ter o máximo de Marble Pra você poder trabalhar, ó Tá pegando stacks e stacks de Marble normal Eu tô achando que é bug Que era pra ser tudo como Marble e Cobblestone Com o Cobblestone de Marble Mas tudo bem Vamo encatando isso aqui tudo E aí Eu já volto com vocês É, quem olha isso aqui Acho no mínimo esquisito Porque não tem uma fonte de água no meio Só que se você der a volta Hehehehe Eu posso ter limpado tudo Inclusive eu tô achando que realmente É coisa de porcentagem de chance Se a gente conseguir o Cobblestone E a versão normal Porque eu tava vendo que a versão normal A gente não conseguiria fazer atualmente Porque pra isso Eu precisaria esquentar essa Cobblestone E depois tacar com mana Pra poder virar o Marble do Astro Sorcery Então seria algo tanto quanto trabalhoso Eu diria Ainda bem que é por porcentagem de chance Então eu já consegui Exatamente a quantia que eu precisava Agora é hora de voltar pra casa Meu Deus do céu Ah, tô me guardando E que cheiros bonita Hum, interessante Vamos ver o que a gente ganhou aqui dessa quest Ah, ok Tá explicando pra que que serve a Aquamarine E o bom é que a gente ganhou mais Aquamarine E ainda por cima ganhou um smoothie Isso é bom Porque comida é uma coisa um pouco escassa Um pouquinho escassa na verdade Mas enfim Estamos de volta em casa Tudo certo Então vou mandar uma olhada Como é que a gente vai poder fazer você Como é que faz Sudi Marble Ah, ok Precisa desse carvão maluco Num Alchemy Array Eu acho que sobrou um Alchemy Array Lá em casa No caso ali Fora de casa Eu vou catar esse charcoal Que eu sei que sobrou aqui No caso eu até podia aposentar Esse sistema de Steam aqui Sendo bem sincero Porque eu já tenho tudo Tudo que isso aqui tem Versão Ah não, pera Eu não tenho Extractor Tá, então tem um motivo Pra não Eu tenho um motivo pra não converter Mas enfim A gente pega esse low grade charcoal Vamos catar um mármorezinho desse Se é isso que eu preciso né Deixa eu ver Sudi Marble Tá, é isso que eu preciso Vamos ali fora No Alchemy Array e vamos embora Ok, então Pelo que eu entendi A gente coloca o Marble Depois coloca você O negócio aqui vai começar a rodopiar Girar e fazer a rabimboca da parafusica E nós temos um Sudi Marble Bimba, nice Temos um Sudi Marble Eu só espero que não seja essa receita para sempre Ah, na verdade eu poderia ter feito Ok, eu poderia ter feito usando carvão isso aqui Bom, eu não me incomodo de fazer Eu não me incomodo de fazer dessa forma né Porque eu tinha sobrando aquele anel ali no chão Mas de fato, fazer pela Eloy Smelter Parece-me uma jogada melhor Enfim Agora eu preciso de quatro Não, seis marbles Tá bom, seis marbles Para a gente poder fazer o resto Os restitos E eu preciso de uma Crafting Table Será que eu tenho uma table sobrando? Não Eu tenho alguns Planks aqui Temos seis Vamos fazer aqui o meu Crafting Table rapidinho Só lembrar O Crafting Table aqui é padrão? Ah, o Crafting Table aqui é padrão Olha que maravilha Tá, então vamos fazer aqui o meu Crafting Table Vamos pegar vocês Acho que eu vou montar aqui embaixo mesmo Ah não, pera Acho que eu vou montar aqui embaixo A receita não existe ali embaixo Mas tudo bem Tá, eu preciso de dois baldes disso aqui Onde é que tá os meus... Quer dizer, onde é que tá os meus baldes em si? Vou guardar aqui O bom é que eu tenho dois baldes exatamente, né? Então a gente pede o request Ele vai chegar aqui Pra me encher vocês Aqui E aqui E a gente vem e monta a nossa Luminous Crafting Table O que está dando ruim aqui? Stone Marble, beleza Crafting Table, Sunimor... Eu tenho a ligeira impressão que é a Serra Minha Nossa Senhora, é a Serra Vamos juntar esses dois aqui então no Crafting Grid Pra gente pelo menos juntar a durabilidade Beleza No caso até expandiu a nossa visão aqui Maravilhoso isso E liberou até inclusive as Quests sobre o Astral Sorcery Uuuuh... Ele libera toda a pesquisa direto Maravilhoso Maravilhoso Ele libera toda a pesquisa do Astral Sorcery de cara Adorei Adorei Minha vida foi 500% mais fácil agora Porque uma coisa que me incomoda Pelo menos que eu tenho dificuldade É em achar as constelações do Astral Sorcery E com isso já vem desbloqueado sozinho Oh maravilha Deixa eu colocar esse carinha aqui Vou colocar de dia pra não atrapalhar o nosso setup E no caso eu acho que eu já fiz né Saiu um tutorial no canal sobre o Astral Sorcery Que se aplica tanto nessa versão quanto na 1.16 Então se você tiver dúvida de como é que funciona esse mod Recomendo que você assista Mas por enquanto a gente só precisa ter certeza que esse cara aqui Vai estar numa área aberta ao céu Vou colocar aqui perto de onde estão as coisas mágicas né Vamos colocar aqui Tendo visão pro céu Ele vai ter essa barrinha embaixo que indica O quanto de starlight Ou o quanto de energia das estrelas de outra forma A gente pode dizer isso Tem aqui nesse local No caso tá com muito pouco porque tá de dia né O ideal é você fazer os itens do Astral Sorcery Você fazer os craftings de noite Porque é quando tem mais estrelas no céu E é quando essa barrinha vai estar mais lá em cima Infelizmente também não mostra o quanto que você precisa pra cada receita Mas você vai descobrir logo quando você tentar fazer o item né Enfim, a outra coisinha complicada É que a gente precisa de starlight E pra conseguir starlight Não é algo muito fácil A gente precisa de um lightwell Esse é o carnê que vai coletar Esse líquido de starlight pra gente Hmm, pelo visto ó Parece algo um tanto quanto trabalhoso Mas nem tanto O mais chatinho pelo que eu vi ali É que a gente vai precisar de um cristal né A gente vai precisar de um rock crystal No caso pode ser o tanto azulzinho quanto qualquer outro A questão aqui pra gente poder achar esses cristais Acho que é bom a gente fazer a varinha A varinha do Astral Sorcery vai mostrar pra gente aonde Aonde estão esses cristais né E aí que começa a gente mexer muito com o mod mágico nessa série Socorro A gente vai precisar de demonic will Tá, pra poder conseguir demonic will A gente vai precisar no mínimo fazer alguns snares desses aqui Tá, não é barato Mas também não é exatamente Tão ruim Pelo visto Eu só acho meio zoado a gente A gente vai precisar desses coagulated blood drops Drops e eu não sei como é que aconteceu isso Vamos ver Coagulated Coagulate tá, não tem aqui Então vou ter que fazer eu mesmo Ou seja, vou ter que pular em cima das minhas altas pelo visto né É, ou colocar rotten flash Quanto de rotten flash a gente tem? Eu tenho 7 Olha que maravilha Te matou quase zumbi nenhuma Mas eu acho que isso aqui vai dar pelo menos uma né Aí eu preciso também de low covalentance Será que eu posso fazer? Posso só? Ah não, não vou conseguir puxar pra cá Normalmente no logistic pipe você pode montar a receita e clicar nesse botão aqui Pra você poder trazer os itens automaticamente Mas como no caso não é uma receita que pode ser feita aqui dentro Ele não permite né E 4 glass shards Nossa, parece até que eu tava pensando nisso Caramba, eu to mais prevenido do que eu pensava Ok, isso aqui, isso aqui, isso aqui Vamos ali fora na nossa esmeltrizinha da gambiarra E vamos derreter essas rotten flashes Pra que a gente possa conseguir extrair sangue delas Então vamos jogar isso aqui tudo O triste é que só pode ser feito de 3 em 3 No caso, na nossa situação atual de 3 em 3 Eu não lembro quanto que é pra cada sangue Eu acho que é 180 na verdade Ok, são 4 São 4 rotten flashes A gente faz uma coagulated Um coagulated blood E aí, pra poder conseguir transformar esse card Tem que colocar aqui Quanto tempo leva? 5 minutos Meu Deus do céu Tá, enquanto isso acho que eu vou ter tempo suficiente Pra montar a receita aqui né Deixa eu pegar um balde de você Coloca aqui Coloca todos os itens Coloca você Além disso eu preciso também de um Hum, preciso de cutters Ok, eu não A gente não precisou fazer esse caso até agora, impossível Hum, tá Eles podem ser feitos usando plates No caso de ferro e de ouro Precisa se usar plate Por algum motivo pros outros não precisa Eu tenho a ligeira impressão Que isso aqui foram itens que não foram Devidamente implementados pelo modpack Porque parece que só dois itens ali Estão com receita feita Bom, eu vou fazer o de bronze Vou fazer o de bronze É o que tá sobrando aqui Já que eu tenho ferramenta de bronze direto Preciso ficar craftando bronze Então sempre sobe um pouquinho Vou colocar o cutter aqui E lipa na chulipa Agora é só esperar os 5 milhões de anos Que vai ser isso aqui Simplesmente se processar Socorro Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Belezinha, depois de esperar um pouquinho, eu imagino que tenha ficado aquilo pronto, mas eu quero aproveitar para eu dizer para vocês o quanto é bom a gente ter acesso a uma veia de Steve Knight. Steve Knight é basicamente esse minério aqui que vira Antimony, e Antimony é um materialzinho tanto quanto útil. Ele vai virar Battery Alloy para a gente, que é o que a gente usa para fazer baterias no futuro, e baterias são muito úteis. E também vai virar Soldering Alloy, que é basicamente o ferro de soldo, que a gente vai usar demais mais para frente, que é usado para poder soldar coisas e fazer receitas, como deu para perceber por ali. No caso a gente usa o líquido para poder soldar circuitos, então isso aqui vai ser extremamente bom para o futuro. Mas o importante é jogar tudo isso aqui agora, e liga isso aqui para depois eu vir ver como é que está. Inclusive, ficou mais pronto aqui. Enfim, deixa eu pegar aqui então o que a gente precisa, que é esse cara aqui ó, Coagulated Blood Drop. Era o que a gente estava esperando, e é o que eu espero que seja a última coisa que eu preciso para poder fazer tudo, mas não vai ser provavelmente. Então a gente vem aqui, corta você, e temos alguns Rudimentary Snares. Eu vou deixar de dia aqui nessa dimensão, inclusive acho que eu vou até deixar carregando aquele Chunk ali. Eu parei para pensar agora, que até hoje eu não coloquei Chunk Loading aqui. Eu não coloquei para carregar isso. Então, não carregando, ele meio que não mantém isso aqui cheio sempre. E é uma coisa que eu quero que ele faça, por favor. Qual que é o Chunk certinho? É esse Chunk aqui, deixa eu ficar perto do centro, que eu consigo entender melhor. Então é esse cara aqui. Vamos carregar esse Chunk. E aí quando eu voltar, tomara que não tenha ficado de noite e coisa parecida, para que ferre o meu rolê. Então vamos só deixar isso aqui rodando bonitinho. E vamos lá para o Overworld. Inclusive, vale a pena dizer que esse controle temporal, digamos assim, do botar de dia ou de noite, não funciona no Overworld, por algum motivo. Quer dizer, na verdade eu entendo por quê. Porque na verdade, essa dimensão que a gente está aqui nesse exato momento, agora, não é o Overworld de verdade. É uma dimensão custom que é feita para aparecer o Overworld. Então, por algum motivo, os comandos de timeset não funcionam aqui. O perigoso é que a gente precisa matar mobs usando isso aqui. Como está escrito ali, se você ainda não entende inglês, basicamente a gente vai ter que tacar essas snares em algum mob. Esse mob, ele vai ter a chance de ser infectado, digamos assim, de emitir partículas. E se ele estiver emitindo partículas, significa que a gente pode matar ele para conseguir uma Demonic Will. Então, é uma coisa um tanto quanto de sorte. A gente tem que torcer para dar bom. E tomara que realmente dê bom, né? Tomara que realmente dê certo. Só que, de novo, eu tenho que esperar até ficar de noite, o que não vai demorar muito, pelo visto. Mas eu preciso de mobs. Eu preciso de mobs, 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 mobs. Eu posso ter feito a escolha errada porque veio um bicho muito tonado. O que é isso? Wither? Efeito de Wither? O quê? É você. Você parece mais calmo. Aí, tá com efeito. A gente bate nele. Ai, 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 não, 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 não. Não, 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 não. Ah! Eu acabei de perder duas snares. Ah! Será que tem barra back no servidor? Barra back. Não tem barra back! Tô ferrado. Não! Por isso que dá um certo receio sair de noite. E aí, agora minha barra de fome fica toda zoada ali também. Por isso que dá um certo receio sair de noite. Fica de... Nossa, o Creeper. Lá de longe me detectou. Lá de longe. Matar você rapidinho. Eu zumbi, eu quero... Uh! Uh! Esses bichos pulam, galera. Sem partículas. Aí, partícula. Ele tá preso. É minha chance. É minha chance. Não, não, não. Uh! Peguezinha. Peguei, peguei. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Nossa Senhora! Eu não tô nem me importando com a qualidade. Ou, no caso, a quantidade de will. Que a gente tá pegando. Eu só quero saber de não morrer mais uma vez. E olha que zoado. A gente fica sem apetite quando a gente morre. Mas, enfim. Pegamos a will que eu precisava. Agora é só fazer um pouquinho de brass. E montar essa receita. Ah, esse bobeiro tem até brass pronto. Vou dar uma olhada. E beleza. Com esses brass aqui, eu preciso de duas plates. Eu já desbloqueei uma forma mais fácil de fazer plates. Acho que já, né? A gente fez o metal bander. E o metal bander, ele consegue de boas fazer isso aqui pra gente. Bending machine. Coloca esses dois aqui. E lipa na tulipa. Vamos deixar isso aqui fazendo. Tric-tric-tric-tiii. E vamos fazer agora a wand. Inclusive, se você tá se perguntando por que tem essas duas máquinas aleatórias aqui durante o vídeo. Isso aqui foi uma tentativa minha de pensar. Ah, eu vou começar a colocar as máquinas aqui pra começar a fazer automatização com logistic pipes, né? Aí eu fiz duas e começou a ficar tão caro que eu só parei de fazer o resto. Então, a sua resposta tá aí pra quem se perguntou. Temos assim, uma resonant in wand. Gente, vai ter uma com a marine extra. Que bom. Então, eu vou vestir essa caixa aqui, porque eu tô pisando. Vamos guardar aqui no Magic Chest. Você... Você pode vir pra cá. E agora, eu só vou precisar de alguns outros pequenos materiais. Opa, que tirar a chuva que eu tô escutando tá chovendo. Dentre eles, uma Basic Lens. Eu acho que a gente tem Glass Pane no sistema. Então, eu posso só pedir pra ele trazer pra mim. Pimba. Não temos aqui Basic Lens. Hum... Eu vou precisar de Marble. No caso, três Ruined Marbles. Então, eu vou pegar aqui. Vocês. Eu vou precisar de duas Iron Plates. Ah, pera. E aí que tá. Eu vou precisar... Eu vou precisar justamente pegar os Rock Crystals primeiro, né? Deixa eu pegar aqui duas barrinhas de ferro. Não, uma só, porque eu tenho uma Plate. Tem isso aqui. E isso aqui. Eu vou pegar o ferro pra ele converter em Plate ali. E é o seguinte. Eu fiz a varinha primeiro. Vocês já vão ver por quê. E no caso, eu vou até fazer Iron Plate. No caso, o meu português agora falou um pouquinho. Mas vamos fazer Iron Plate rapidinho. E vamos lá no Overworld que eu tenho que mostrar pra vocês o motivo pelo qual eu fiz isso aqui. Que essencialmente envolve encontrar esses Rock Crystals de forma muito mais fácil. Meu Deus do céu. Acabou. Eu cheguei aqui amanhecendo. Ainda tem um bando de bicho. Ai, meu Deus do céu. Tá. A questão é o seguinte. Infelizmente, eu não comecei a engraçar porque eu quase morri duas vezes. Porém, pelo que eu vi em volta do portal, tem Rock Crystals. Como assim, Arte? Acho que eu vou colocar de noite pra vocês poderem ver, né? Mas, quando tiver de noite, vai ter essas partículazinhas fabulosas. Tipo aquela aí, por exemplo. Que revela pra gente aonde... Eu acho que eu vou comer isso aqui pra conseguir vida. Que revela pra gente aonde tem Rock Crystals. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu ir embora. Deixa eu cavar isso aqui logo. Cava, 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 cava. Cava, 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 cava pra não morrer. Cava, 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 cava pra não morrer. Ok. Talvez eu morra pra lábada? Talvez ou com certeza, com certeza. Mas, mesmo assim, teoricamente descendo por aqui. Lá nas camadas mais profundinhas. A gente vai encontrar, ou pelo menos deve encontrar, Rock Crystals. Se é que eu também acertei o ponto exato, né? Tá, tá na camada 2 já. Então isso aqui é bem baixo, sabe? A questão é que é pra ser mais ou menos nessas camadas aqui. Nossa, realmente tá cheio de terra aqui. Que porcaria. Que porcaria. Tá cheio de terra aqui. Oh, meu Deus do céu. Ah, pera. Nossa, eu consigo ver. Eu consigo ver através das paredes. Não lembrava. Opa, opa. Peguei sem querer, mas peguei. Nossa, era um só? Caramba, acho que era um só. Parece que tem mais pra lá. Vamos tentar ir pra lá pra gente ver se a gente encontra mais um. Mas, teoricamente, com essa pequena boada não vai demorar muito tempo. Olha! Achamos você! Que maravilha! E tem mais um aqui, inclusive. Ou será que é só isso? Eu acho que eu peguei de novo sem querer. Esse negócio é tão bom que eu pego sem querer. Enfim. Vamos voltar pro spawn. Vamos voltar pra casa. Já temos o que eu quero. Que é o Rock Crystal. Tomara que eu consiga aproveitar esse pequeno restinho de fim de dia. Ah, tá faltando dois títulos do Marbles. Não! Tá faltando dois itens só. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu voltar aqui pra casa. Guardar essas cambolsões. No caso, eu vou colocar essas cambolsões aqui pra poder virar MC. Que é mais prático. Guardar desse jeito. Tá, deixa eu pegar aqui mais daquele Marble desse aqui, ó. Eu acho que a gente consegue converter justamente com a Chisel. Esses mármores aqui. Menos o Ruined. O Ruined a gente é obrigado a craftar. Por isso que é muito bom ter acesso a um pouquinho deles logo no early game. Tem como tá daquele templo. O importante é que eu vou aqui fora. Acho que eu tenho um pouco de comida aqui ainda. Eu tenho que craftar bastante comida, ó gente. Tá acabando toda a comida que eu tenho guardado aqui. Como vocês podem ver, vocês estão cada vez comendo mais devagar. Porque as comidas que eu tenho são meio ruinzinhas. Eu não vou colocar de dia. Porque tá numa boa hora pra gente poder craftar isso aqui. Ó, temos energia suficiente. Por isso que eu não coloquei de dia. Porque senão... Isso aqui não ia poder ser feito. A gente não ia poder fazer o nosso glorioso Lightwell. Já que ele necessita de energia das estrelas. Que nem eu expliquei anteriormente no vídeo. Acho que eu tô muito acelerado nesse vídeo aqui. Mas enfim. Feito o Lightwell cheiroso e glorioso. Ele explica um pouquinho sobre aonde que a gente pode encontrar isso aqui. Na hora que a gente encontrou os Oak Crystals. Mas a gente não conseguiu concluir a quest ainda. Infelizmente. Ok. Sabe o que eu vou fazer? Infelizmente também eu vou ter que deixar... Infelizmente também eu vou ter que deixar de noite. Porque esse cara só funciona de noite também. Assim como a maioria dos... Itens... Assim como a maioria das mecânicas do SOS quatro né. E o que eu vou fazer? Vou colocar esse cristal aqui. Como dá pra ver. Esse cristalzinho está começando a gerar um pouquinho de Starlight pra gente. E ele gera essa Starlight justamente de noite. No caso, tem menos chance de dar ruim De noite Porque conforme o tempo vai passando Esse cristal aqui, ele vai se deteriorando E sendo de noite Esse deteriora mais devagar, né Infelizmente a gente não tem o suficiente pra um balde Mas já já a gente vai ter o suficiente pra um balde Que é o necessário pra gente poder fazer o Tree Beacon Eu posso estar correndo quase que um perigo iminente aqui Mas, assim como eu falei, ó Aparentemente isso aqui é uma árvore de Minril E vamos pra lá Tomara que eu não morra no caminho Que talvez aconteça Mas, vamos tentar digitar o perigo aqui E vamos tentar pegar aquela árvore de Minril Pegar a sapling dela Eu encontrei algumas, na verdade, pelo mapa Só que a maioria delas não tá perto De um ponto de teleporte meu, né No caso, eu ainda não coloquei Waypoints perto delas Eu não mineirei perto delas Então a gente não consegue chegar tão facilmente quanto eu gostaria Mas, pelo menos essa aqui Eu acho que a gente consegue de boas Talvez eu tenha encontrado Talvez tenha tido outra mais perto E vocês me xingaram aí nos comentários Porque eu sou cego Talvez Mas, essa aqui pelo menos é onde eu vi que tá mais próxima Nossa, inclusive tá pegando fogo aqui Meu Deus do céu Deixa eu tentar chegar lá Nossa, tá bem longe Meu Deus do céu E eu achei que tava perto Comparado com as outras Você é mais perto, né Mas, no geral Não quer dizer que você é tão perto assim Hum, tá Tamo chegando Já consigo ver o minimapa Então é um bom sinal Inclusive tem vários animais aqui Eu já trazei eles depois lá pra casa Porque, já já Eu vou ter que começar a investir Em uma pequena infraestrutura de alimentação, né Já já Eu vou ter que começar a fazer um pouquinho de Meios de me alimentar Porque ele tá começando a passar fome E tá lá Tá lá o garanhão Pimba, pimba, pimba E pimba O bom é que o modpack Ele inclusive recomenda Que a gente faça plantações Farms de main rail Porque é uma árvore muito boa Ela dá comida Ela dá uma madeira Que pode ser processada Em outras coisinhas No caso Esse cristalize de main rail Pode ser processado Em coisas muito boas Então, é algo que a gente tem que correr atrás É algo que provavelmente Eu vou setar uma farm disso Inevitavelmente Mas Minha missão foi concluída Minha missão foi concluída Como é que tá você aqui Inclusive Eita, maravilha A tristeza é que Esse líquido aqui Ele é um pouquinho gelado Então A gente ganha um slow Quando a gente vai mexendo com ele Porém, isso aqui já é o suficiente Pra eu poder fazer o que eu quero Que no caso é fazer o beacon Eu podia ter deixado o balde lá, né Eu podia super ter deixado o balde lá Ai, ai Mas no caso eu vou ter que plantar também Essa main rail Então nem tudo são maravilhas, né Eu vou deixar isso aqui por enquanto Só pra não ficar com um slow tremendo Vamos pegar essa tesourinha Eu vou colocar de diapia Agora eu posso colocar Já que eu não preciso mais da noite Pra aquele cristal ali Infelizmente ele vai quebrar, né Eu tô sentindo que ele vai quebrar Posso tirar? Não posso Depois de um certo tempo Ele deixa tirar mais Mas deixa eu colocar aqui Então a sapling de main rail Ela funciona com twerking E pinho, vamos catar aqui Vamos catar aqui um stack de folhas E derrubar você também Já que eu não preciso do resto de você Nossa Nossa, essa aqui cresceu grande Nossa, essa aqui cresceu muito Árvore derrubada sem o menor esforço Com certeza foi muito fácil Não aconteceu nenhum acidente de trabalho Enquanto eu quebrava essa árvore aqui E nós ainda temos mais essas folhinhas Mas beleza Eu vou começar a montar a receita aqui Inclusive No caso, aproveitar que eu já tô aqui A gente coloca main rail Main rail Eu preciso de uma glass lens Que eu acho que não vai ser muito difícil Ah, e eu preciso também de uma great wood sapling Mas a gente pode fazer só colocar uma sapling normal Aqui em volta da pure daisy, né Ih, caramba Acho que eu vou ter que colocar terra em volta Porque essa sapling a gente pode colocar pé da pedra A gente pode colocar na pedra, no caso Nós vamos colocar você aqui E sapling Inclusive você tá vendo até agora Caramba, esse cristal aqui tá de parabéns, hein Tá, vamos pegar você Glass lens a gente pode fazer agora Porque parece que não é uma receita muito difícil Não tem levemente fazer até de dia, inclusive Vamos lá Vai infundir as estrelas Ó, ficou pronto Nice A gente pode pegar você E já pode até fazer a receita Olha que maravilha Vamos pegar isso aqui Misturar tudo E Senhoras e senhores Teremos Um tree beacon Teremos Uma maravilha Eu fiquei surpreso que ele também deixa eu fazer de dia, né Mas Senhoras e senhores Temos Esta maravilha Temos um tree beacon E meu deus Quanta quest concluída Tá, deixa eu pegar isso aqui Ih, ele me deu o college Nice Eita Barrel void upgrade E control seal collect Isso aqui é bom se você quiser mexer com tal craft, né E isso aqui eu concluí esta parte da quest A gente tem uns filtros Nice Ah, e aqui eu concluí isso aqui porque a gente matou alguns creepers, né No caso matou um creeper Ele dá isso aqui pra gente Nice Mais importante é Agora finalmente podemos fazer uma farm de árvore Finalmente a gente pode começar a farm de árvore Esse cara aqui Ele farm de uma forma bem interessante Inclusive Porém Como eu sou uma pessoa chata E Que ficou horas pra gravar esse episódio Eu vou ter que encerrar por aqui No caso aí Eu imagino que ele tenha ficado gigantesco Então deixa o seu likezinho aí Para mais episódios grandes E com bastante progressão Que nem foi esse aqui Dá um Passa o feedback aí embaixo também que é bom Para me dar um pouquinho mais de ânimo Para continuar A fazer esses videozinhos aqui pra vocês, né Eu espero que tenha ficado muito bonitinho Espero que você tenha gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Se inscreva no canal Para não perder os próximos episódios desta E de outras séries aqui no canal E lembre-se também De me seguir na Twitch Me seguir na roxinha Lives de segunda a sexta Sempre a partir das 8 horas da noite Lá não falha Meus vídeos podem falhar um pouquinho Mas a live não E também Eu recomendo que você entre no meu Discord Já que lá você vai receber Todas as notificações do canal De forma garantida Sempre que eu postar vídeo aqui nesse canal Vai ter notificação no Discord Sempre que eu postar vídeo no canal secundário Ter notificação no Discord E sempre que eu abrir live, inclusive Ter notificação no Discord Então eu recomendo que você Entre lá pra não perder Na dica de nada Fechou? Vejo vocês na próxima Até o próximo episódio De FTB Chuvinha Nossa Senhora Tá chovendo em cabeça FTB Chuvinha Até a próxima galera Tchau 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 Obrigado.